Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchênerd, vim trazer para vocês aí os jogos agora da Playstation Plus do próximo mês, o mês de fevereiro. No vídeo anterior vocês ficaram conhecendo aí os jogos da Live Gold do Xbox One, né? Então esse vídeo aqui é para você aí que é assinante da Playstation Plus no PS4. Então hoje aí saiu a lista dos próximos games aí, então você vai baixar aí no seu console, se caso você for assinante da Plus, Bioshock Collection, né? Uma coletânea contendo aí três games da franquia Bioshock, são três jogos excelentes, né? Eu joguei o 2 e o 3 que é o Infinity, né? São jogos muito bons. O próximo game aí da lista é o The Sims 4, não curto esse tipo de jogo, mas tem gente aí que gosta. E também saiu um jogo extra aí, né? Para Playstation VR, né? Chamado de Firewall, né? Um jogo de tiro ali em primeira pessoa, né? Para o óculos de realidade virtual da Sony. Então aí valeu a pena aí só pela coletânea do Bioshock, né? Com três games aí. Show de bola, né? Então aí, se você gostou aí dessa lista, comenta aqui no canto dos comentários o que você achou, né? Eu vou deixar o trailer aí para vocês darem uma conferida. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever aqui no canal e ativar aquele sininho das notificações para você receber vídeos novos, né? Então fique com o trailer. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri